As margens do Rio Sucuriú. Informações direto com o proprietário no WhatsApp 67981525079. Construa sua felicidade aqui. TVC Agora. De segunda a sexta, onze da manhã, as notícias mais importantes da nossa cidade. De maneira simples e direta. E acompanhando pelas redes sociais, você ainda concorre a prêmios incríveis no quadro Show de Prêmios TVC. Apoio. Oral Sim. Sua referência em plantes dentários. Verde flora e garden flora. Floricultura e paisagismo. TVC Agora. Agricultor. Aqui tem apoio para o seu agronegócio com o Plano Safra. Com nosso atendimento próximo e especializado, você pode fazer mais e crescer com a gente. Juntos vamos encontrar as melhores soluções para O custeio do ciclo produtivo das suas atividades agropecuárias Investir e inovar na sua capacidade de produção Ampliar suas atividades e reduzir custos Facilitar a conservação da sua produção para comercializar nas melhores condições de mercado Aprimorar a industrialização dos seus produtos Adquirindo maquinário, infraestrutura, insumos e muito mais Os recursos já estão disponíveis para você aproveitar Conte conosco e faça mais com o Plano Safra Fale com o seu gerente Cicred. Gente que coopera, cresce Começa agora pela Cultura FM e TVCHD RCN Negócios com André Milton Bom dia a todos, esse é o nosso RCN Negócios Hoje eu recebo o meu amigo Jair Panucci Jair que é empresário e proprietário da ConstruLuz Mix Empresa de Três Lagoas que para o nosso orgulho é a maior empresa hoje de concreto usinado Mato Grosso do Sul Já atua em quatro estados Jair começou só com o pai, com o tio Hoje já tem mais de 130 funcionários Começou com três caminhõezinhos usados e antigos Como ele me falou, já está com mais de 100 veículos Jair, bom dia Obrigado por ter vindo Bom dia André Foi um prazer estar aqui com vocês Para falar um pouquinho da nossa história Então tá bom Jair, começamos lá Anos atrás, poucas fazendas na época tinham energia Seu pai que é um ex-funcionário da CESP Tinha uma empresa de eletrificação rural Em Cacilândia, né? Então ele fabricava postes e levava energia para essas fazendas, né? Você era um jogador de futebol, iniciante E passou por alguns clubes E com 15 anos Aconteceu um bate-papo com o seu pai Não passava por um momento tão bom Chamou para uma conversa Fala um pouquinho dessa conversa que acabou transformando a sua vida Conta um pouquinho desse início seu Então Nessa época eu morava em Santa Fé do Sul Quando moleque eu tinha um sonho de ser jogador de futebol Mas, sabe, passei para algumas escolinhas aí e tal E nesse momento eu estava em Santa Fé estudando E meu pai estava Ele morava em Cacilândia Ele estava passando por um momento difícil Ele estava morando sozinho e tal E eu percebi a importância, né? Naquele momento de se mudar para Cacilândia lá Para ficar perto dele, para dar força para ele Para mim foi uma decisão Foi uma decisão, assim, forte Porque eu estava bem ali em Santa Fé É uma cidade legal Tinha bastantes amigos, né? Meus irmãos moravam lá Eu morava com a minha mãe Mas, assim, eu sentia a importância que eu precisava, né? A importância que eu tinha para o meu pai Para mim estar perto dele naquele momento E aí eu fui, né? Eu lembro que ele me chegou lá Num final de semana, né? Relatou as dificuldades que ele estava passando E foi uma decisão, assim, André Naquele instante Foi uma decisão seguinte Eu não imaginava Eu falei, pai Daqui uma semana eu entro de férias Entrando de férias no outro dia Eu estou com você lá em Cacilândia E com 15 anos de idade, né? Com 15 anos Jair, com 17 anos você me contou Que praticamente você já cuidava dos negócios E da empresa do seu pai, né? Fazia de tudo e aprendeu meio que na marra, né? Imagino, por conta desse início Você deve estimular os jovens e adolescentes A buscar essa capacitação contínua E até a trabalhar, né? Como é que foi aprender Ser empresário com 17 anos de idade, né? E o que você também trouxe de novo para o negócio? Então, a empresa do meu pai Era uma empresa aí de Pequeno e médio porte, né? Então, assim, é Como eu estava lá Já estava morando em Cacilândia Eu falei, eu estudava De manhã e trabalhava com ele à tarde E empresas Empresas de pequeno porte Hoje você não tem Você não consegue ter várias pessoas Cuidando de cada setor Então, você meio que tem que saber fazer de tudo E eu fui aprendendo, né? Meu pai sempre foi uma pessoa Muito forte comercialmente Muito bom relacionamento Uma visão muito boa Porém, assim, administrativamente Ele deixava Ficava mais na mão De pessoas do setor lá Do secretário, né? E pessoas que ajudavam ele Então, eu entrei muito forte nisso daí Aprendi Daí tive que buscar conhecimento Através do Sistema S Com o Sebrae eu fiz muito curso, né? Aprender composição de custo de material, né? O preço correto de você colocar no... O preço de venda correto De você elaborar o teu produto Bastante, né? Muito novo, né? Tive bastante dificuldade, né? De relacionamento com funcionário, né? Você... Até você se dar um respeito, né? Chegou lá um moleque de 15 anos Pra entender... Pra o pessoal entender Que você tá querendo as mudanças Que você tá propondo É pra melhorar o processo É difícil, né? Tinha pessoas que trabalhavam na empresa Fazer 15, 20 anos, né? É complicado É complicado Então, foi um desafio muito grande Trouxe muito aprendizado Foi muito importante a saída minha Pra Cacilândia Então, jovem e adolescente Você estimula que busque isso É importante o trabalho também nessa idade, né? Com certeza Eu estimulo Eu acho que o jovem tem que, né? Tem que tá com foco nos estudos, né? Mas se tiver oportunidade de trabalhar Eu acho que é muito importante Ali começa o aprendizado A noção do que é um negócio Ali começa a despertar na mente do jovem O sonho Um sonho de um futuro melhor De uma oportunidade melhor Ali planta-se a semente, né? Exatamente Bom, aí veio um grande salto Perto de você Em Chapadão do Céu Ali na divisa Ali com Goiás No estado de Goiás Começou a construir-se uma usina de álcool Que eles precisavam dos postes Pra levar energia Pra essa usina Os postes você tinha Só que na vida Dos negócios Chegam momentos Que algumas oportunidades Façam que você Tem que ter coragem O Mário Celso Esteve aqui no nosso primeiro programa E ele falou da coragem Pro empreendedor Conta essa história pra mim Desse primeiro grande salto Na tua vida comercial Mas nos olhos daquele menino De 23 anos Então, a gente Chegando nessa usina de álcool Usina do Grupo Serradinho Pessoal lá de Catanduva E eles começaram a implantar Primeiro passo pra obra Levar energia A gente fechou um contrato Pra atender eles lá com energia Fizeram um primeiro galpão pré-moldado Da qual eu atendia eles também E assim, eles gostou bastante Do nosso atendimento Um trabalho legal E como a obra ia demandar Um volume muito grande De concreto E não tinha concreteira perto E eles falaram Jair, por que você não vem aqui E monta uma concreteira pra nós Pra atender essa indústria nossa Falei, cara Hoje a gente não é isso que a gente faz Não é nossa especialidade Não, mas vocês são ajeitosos Entendeu? Naquele momento Eles tinham bastante confiança No nosso trabalho Que combinava Sempre cumpria E ali surgiu uma oportunidade Pra quem tá em casa E não conhece A parte de concreto usinado Jair me explicou um pouquinho Numa conversa antes Que uma obra Ela precisa ter uma usina próxima E no máximo As duas horas e meia Que é o prazo pro concreto Não prejudicar a própria qualidade do produto Sim, quando você pega Uma indústria de médio Grande porte A grande demanda Dentro da construção civil É concreto E aço Então quando você tem Uma logística boa De uma usina de concreto Ou dentro da obra Ou muito próxima Você consegue ter mais eficiência Hoje as obras Os cronogramas São muito apertados São muito dinâmicos Tem que se fazer isso muito rápido Então Eles precisavam Dessa usina lá E no momento Eles me chamaram E foi aí que Falei Cara Vai ser uma oportunidade Até então Eu trabalhava A empresa era do meu pai Eu trabalhava nessa fábrica De pré-moldados com ele E surgiu essa oportunidade De eu começar o meu próprio negócio E ele animou É, meu pai me animou Ele me incentivou Falou Não, filho Vai, monta Meu pai sempre foi muito Pungente também Empreendedor Daí eu Eu busquei conhecimento Não era Não era minha expertise Porém eu busquei Um sócio inicial Que era do segmento Prospectei o negócio Fiz a junção Pra gente começar Esse primeiro projeto junto Mas foi a coragem De você ir sozinho Vamos dizer assim Sem seu pai Com certeza Foi a coragem E assim Eu sempre fui Eu sempre fui bastante ousado Corajoso Assim dentro Do mundo empresarial Bom 2010 Então já estamos agora Em 2010 Anos depois Nós tivemos a obra Da Eldorado Celulose Aqui em Três Aguas O Fernando Do Natalia Cupim No nosso último programa Ele falou que eu e ele Praticamente Viemos no mesmo caminhão Porque eu também Vim pra Três Aguas 2009 E me parece que o Jair Também estava nesse caminhão Esse caminhão Trouxe você também E mais várias outras pessoas Qual que era a tua estratégia Jair Pra vir pra Três Aguas E já que seu negócio Estava bem Estava rodando bem No bolsão Então quando Quando eu Estava finalizando Essa obra Da usina De álcool Lá da Serradinho Eu falei Eu preciso Daqui a pouco Acaba a obra Eu preciso buscar Um lugar Pra Que Que tá crescendo Pra mim Dar sequência No meu ritmo De negócio E E eu Via falar bastante De Três Aguas A gente não tinha Relacionamento comercial Nenhum ali A gente atuava mais No bolsão E daí Numa determinada data Eu comecei Pesquisar Tal Fiz algumas visitas Falei Não O lugar que eu vou montar É Três Aguas Já tinha visto Campo Grande Mas Três Aguas Eu achava Que ia encaixar melhor Fiz uma análise De mercado E daí Coincidentemente Tava acontecendo A obra de Eldorado Que deu mais Aquele oba-oba De Três Lagoas Tá crescendo Nananã Mas eu vim Não especificamente Pra atender a obra de Eldorado Eu vim pra atender O mercado do varejo Como um todo Até porque Você tava numa obra Que foi da usina Mas não era da complexidade Do tamanho de Eldorado Com certeza Era uma obra muito menor Pra entrar numa obra dessa Não é uma coisa simples Não Era muito menor Então quando eu comecei aqui Montei a usina Pra atender o varejo Varejo é as obras Residenciais Galpões Galpões Um piso Né Construção doméstica Mas o negócio Tava bombando De uma tal forma Tava tendo A necessidade Tão grande Que começou A aparecer demanda Do próprio projeto Eldorado Brasil Você tava então Você já tava No lugar certo Quando saiu Uma usina de álcool Então de novo Você tava no lugar certo Tava no lugar certo Tava no lugar certo Na hora exata Entendeu? Deu tudo certo Naquele momento Eu comecei a perceber Né Através de Do De algumas construtoras Que tava lá Que ele estava A estrutura As empresas Que tava atendendo ele Não tava sendo suficiente Pra demanda Que eles precisavam A obra já tinha começado Não tava começando Do zero Tipo assim Já tinha andado Aí uns 20% Mas ali eu percebi A oportunidade Você não entrou No começo Mas você ficou Lendo o mercado E mantendo contatos Pra ver se você Muito legal E aí Você falou Que você não tinha Essa pretensão Né Agora Como é que foi Como é que foi isso Me fala um pouquinho Como é que é trabalhar Numa grande obra Pela primeira vez Né E quais foram As suas principais Dificuldades Você apanhou muito O Jair A Eldorado O seguinte Foi uma Que é outra coragem Né Alguém que tá começando Falar Opa Vou pegar uma obra Dessa com certificações Com regras E etc O começo da Eldorado Foi o seguinte Foi Eu tava Eu lembro assim Que eu tinha acabado De montar a usina Aqui em Três Lagoas E eu tava assim Totalmente ocioso Porque tinha acabado De chegar Né Fazia Sei lá 10 dias Que eu tinha iniciado E Até você prospectar Cliente Criar essa credibilidade Nananã E E daí eu via Que tinha Uns caminhões Numa construtora Carregando A construtora Tinha uns caminhões De betoneira Ele carregava Ele carregava Na concorrência E levava pra lá E eu tava Com a estrutura Muito pequena E daí eu falei Vou descobrir De quem De quem que é De quem que é Essa construtora Que tá fazendo Esse projeto Então quando eu cheguei lá Eu vi assim Ele muito aberto Ele tava precisando Muito de um parceiro Né Que atendesse As necessidades dele Daquele momento Então o gozado Foi o seguinte Já acertamos Foi assim Amor à primeira vista Né Já deu certo A gente começou A atender Mas logo em seguida Tipo 15 dias depois Ele chegou em mim E falou o seguinte Jair Você tá me atendendo A gente tá feliz Pela cidade Aqui e tudo Cara Mas eu preciso Que você monte Uma usina Dentro da De Eldorado Eu falei Ele chama André Também É xará seu Eu falei André Cara Eu falei pra você Que eu acabei De montar aqui Tô ocioso Você quer Agora que eu comecei A ter um movimentinho Legal aqui Você quer que eu Monta outra usina E vou continuar Com a minha usina Aqui ocioso Ele falou Não É isso que eu preciso E uma Eu lembro que eu tava Indo pra Campo Grande Logo depois dessa reunião Foi três horas Três horas e meia Até eu chegar em Campo Grande Falei Cara Preciso tomar uma decisão rápida Mais uma Mais uma decisão rápida Quando eu cheguei em Campo Grande Peguei o telefone Liguei pra ele Falei André Cara Eu tô vendo O que você precisa Eu acho que vai ser Uma oportunidade Pra mim também Acerta com a tua diretoria Se a gente bater o martelo Semana que vem Eu já tô começando A montar a usina lá Então assim Pra ele foi uma informação Muito positiva Num curto espaço de tempo Que ele precisava Dessa dinâmica E pra mim Foi uma decisão assim Falei Cara Eu preciso avançar mais Entendeu Eu estando lá dentro Eu tô adorado Além de eu atender Esse cliente Que era ZV do Travassos Eu vou ter oportunidade De atender outros clientes Então assim Eu tive que Que ter coragem Né De 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 Bacana Mas e a questão Do aprendizado Você por exemplo Tá numa grande obra Dessa Uma dica por exemplo Pra quem é pequeno E Às vezes Falta essa coragem Será que eu vou Atender os requisitos Será que é muito Burocrático Será que Que eu consigo Que dica que você dá Como é que foi Essa escola Então assim Eu acho que Primeiro passo Você tem que estar disposto A se enquadrar Dentro da Da exigência do cliente Porque tem muito empresário Que ele é muito restritivo Ah Isso o cara pede muita coisa Ah Isso daqui O nível de exigência É muito forte Né Segurança Meio ambiente Qualidade Corpo técnico Organização Organização Limpeza Tudo Então assim Você tem que estar disposto Né E a gente sempre Teve muito disposto A partir do momento Que você tá Tá dentro de um projeto Você tem que se adequar Às regras Do Do teu cliente Entendeu Então assim A gente sempre viu isso Com Com a Falar assim Ah é fácil Não Não é fácil O nível de exigência É muito alto É muito dinâmico Assim Teve Teve um projeto Que a gente Aquela chaminé lá Que tem 135 metros De altura Aquilo pra mim Foi um Um MBA Você que jogou Aquele concreto Eu que forneci Todo o concreto E a gente tinha que Trabalhar 24 horas É É um concreto Que eu Que a gente tinha que Controlar a temperatura Do concreto Ele não podia passar De 23 graus No calor desse Que tem Na nossa região Então a gente Controlava isso Com gelo Substituía parte Da água Do concreto Por gelo Ou seja Você teve que Realmente aprender Porque eram Produtos até Diferentes Daquilo que você Estava acostumado Com certeza Foi um aprendizado Gigante E foi muito importante André Porque naquele momento A partir do Que eu entrei Dentro do Eldorado Brasil Eu comecei Uma conexão Muito forte Com o segmento Celulosa Foi ali Ali foi O grande passo Que eu dei Dentro desse segmento Meu De concreto Participando De um grande Projeto Que foi Eldorado Brasil E estreitando Um relacionamento Com as construtoras E parceiros Ali então Você se credenciou Para realmente Chegar onde você Chegava Com certeza Foi ali o começo Com certeza Bom Começa a obra Da UFM3 Em Três Aguas Que é a nossa Fábrica de fertilizantes E você consegue Entrar na obra Num setor Bem fechado Para os pequenos É Você vai falar Um pouquinho disso Para mim Mais uma vez Você já estava No lugar certo Né Então Paciência Está no lugar certo Construir Bons relacionamentos E mais algumas coisas Esse talvez Seja o grande segredo Mas Qual você acha Que foi o seu diferencial Para entrar Nessas duas Grandes obras Dá alguns exemplos Para nós É essa a disponibilidade O que é o algo mais O FN3 O seguinte Estava terminando Ela começando Logo Estava Ainda Eldorado Estava no finalmente Era um sonho Da minha sequência Eu estava Num ritmo legal Fornecendo Eldorado Brasil E eu sabia E eu sabia Que eu precisava Ter a sequência E a sequência Era o FN3 Porém O seguinte O FN3 Petrobras Ele sempre enxergou Esse segmento meu Um segmento A gente está Quebrando algumas barreiras Porque sempre foi um segmento De grandes obras Que Numa construção civil O concreto usinado É muito importante Então Vinha as Grandes empresas A nível Brasil De São Paulo Grupo Votorantim Que tinha usina de concreto Também Para participar Então Eles iam montar Três usinas de concreto Dentro do FN3 E eu participando Da licitação Participando Da licitação Tal Na licitação final Eles contrataram As três empresas E a gente ficou fora Né Eu assim Tentei de todas as formas Mas depois Eu fui entender Mais uma grande obra Que você não entrou no começo Não entrei no começo Por quê? Eles enxergavam Que Precisava ficar na mão Das grandes concreteiras A nível Brasil Mas uma coisa André Eu nunca desisti Eu nunca parei de sonhar Aquilo Continuava ainda No meu radar Falei Vai surtir A oportunidade Né E Tô aqui atendendo Varejo E uma hora Pinga E prestando atenção Como tava o andamento Eu me lembro A entrada do FN3 Eu vou te contar Como que foi Eu fui Eu tinha um caminhão meu Fazendo manutenção Em Presidente Prudente E eu fui lá Acompanhar E minha prima Estudava lá Passei o final de semana Na segunda-feira Eu tava voltando Pra Três Lagoas Eu falei Eu vou passar ali Pela ponte de Panorama Aquela ponte bonita Quero conhecer E tal E voltando Passei em Brasilândia Que a UFN3 Tinha um comodato Que ficava Alojava alguns funcionários Ali em Brasilândia E eu conheci um cara Da UFN3 O Júlio Passei lá Pra bater um papo Júlio E aí Como que tá a obra Ah Jair Aqui é mais comodato Mas eles tão construindo Um alojamento Muito grande Pra Vai alojar lá Sei lá Quatro Cinco mil Pessoas Ele fica Na frente Da UFN3 Ali Quase que em frente A Fibra Passa lá Pra dar uma olhada Falei Cara Eu vou passar lá Voltando Entrei na estradinha Tipo uns cinco quilômetros Ali Passei Hora que eu chego lá Foi Foi uma surpresa Muito positiva Porque é o seguinte Imagina Um monte de De radia Que é O radia é onde Que ele faz A estrutura Pra vir com o alojamento Construir as casas Tá Um monte de radia Só na terra Com a tela Sem concreto Eu falei Cara Alguma coisa Tá errado Aqui nesse negócio Porque Geralmente é o seguinte Na construção civil Ele prepara Põe armação Já concreta Porque senão Outro dia choveu E o cara E é um ciclo Vai vir Um atras Ligou teu alerta Ligou meu alerta Falei Quem que é A encarregada Aqui dessa obra Falei Ah é o João Ferreira Daí Fui no João Falei João O que que tá acontecendo Aqui cara Falei Bicho Ó A gente fechou Um contrato Com a Ingemix Na época A Ingemix Tinha uma base Na Citrel Mas assim Ó Tem que entregar Dez Quinze caminhões Por dia aqui Já faz dois Três dias Que não mandam Um caminhão Desse jeito A gente não vai conseguir Entregar a obra No prazo Eu falei Olha a minha oportunidade Aparecendo aí Olha que legal Olha só E ali Eu já conhecia Como eu participei Da licitação Eu conhecia Um dos engenheiros Que tava Na frente Falei Quem que é o responsável Aqui Ah é o Alexandre Ele vai chegar Num voo Amanhã Quatro horas da manhã Ah beleza Quando deu Quatro e dez Da manhã Falei Vou esperar O avião descer Peguei meu telefone Liguei pra ele Ô Alexandre Ô Jair Tô chegando Acabei de descer Aqui em Três Lagoas Falei Alexandre Tá Eu visitei tua obra Contei um pouquinho Pra ele Você sabe Que eu tô De certa forma Acabou a obra Da Eldorado Eu tô com bastante Equipamento ocioso E foi ali Que apareceu A minha oportunidade De eu começar Atender eles Entendeu Então assim O que você falou Qual que é a lição Que você dá Pro empresário É não desistir Entendeu Eu poderia Ah perdi a licitação Ficar frustrado Ou desistir do negócio Não É você ter Sempre tá Tá buscando enxergar Né As vezes você perde Num primeiro momento Mas a oportunidade Aparece Mas a oportunidade Pra aparecer Você tem que tá ligado Que bacana E você cresceu Muito nessa obra E foi praticamente Uma das últimas Empreiteiras a sair de lá Uma das últimas Com certeza O negócio foi tão Assim interessante Que eu atendi A eles da cidade E chegou um momento Que eles viam A nossa eficiência Achou por bem Substituir uma das empresas Que tava lá dentro Por nós Então assim Eu falo Que eu fiz Uns 40% Do concreto Lá Do UFN3 Foi fornecido Pela gente Bom Mas essa história De UFN3 Esse sonho Ele não acabou Muito bem Nós vamos falar Beto Depois do intervalo Sobre a continuidade O que aconteceu A partir daí Beleza e bem-estar Caminham juntos Plast Clínica Três Lagoas Clínica de cirurgia Plástica Reparadora E estética O lugar ideal Para fazer sua plástica Com ampla estrutura Atendimento personalizado E centro cirúrgico próprio Equipe multidisciplinar Em ambiente seguro E confortável Agende sua avaliação Fone 3521-349-3352-3496 Rua interna Rua interna Rua interna pavimentada Rede de água individualizada Fale com a gente Então o FN3 Ela foi muito importante Ela foi muito importante Nós via um ritmo de faturamento E nós perdemos o faturamento E também perdemos o recebimento Porque eles não pagaram ninguém Então assim Foi um baque muito grande Para o município Eu acho que as empresas que estavam lá Muitas empresas quebraram Alguns conseguiam tocar Seu negócio Mas foi bem doloroso Doloroso O que você não faria de novo Você acha O Jair Que lição você tira dali Lição que eu tiro é o seguinte Às vezes é melhor Você deixar de vender Estar com o seu produto lá Do que você fazer uma venda Pensando só no giro No volume Sem ter a certeza de recebimento Foi o que aconteceu na UFN3 A UFN3 Já vinha aí sei lá Seis meses com Capengano Com aquela dificuldade de pagamento Atrasa vai E tudo Claro A gente acreditava Era um projeto muito grande Ah vai chegar o momento Que a Petrobras vai vir aqui Vai resolver E foi o contrário Chegou o momento Que a Petrobras Fechou as portas Parou tudo Juntou aquele problema Do 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 Petrolão E da Lava Jato Então foi aquele momento Que parou várias obras No Brasil E aqui não foi diferente Parou E E ficou aquele rombo Financeiro Só no município De Três Lagoas O valor principal Dava Trinta e seis milhões Tem que saber a hora De parar Tem que monitorar Óbvio que tem momentos Nós temos que ser parceiro Do nosso cliente Mas monitorar Tem caso a caso Tem que saber a hora de parar E ali muita gente Demorou muito Perdeu o time Exatamente Foi o que aconteceu Teve André Teve assim No final Pessoas Que ficou com seis meses De produto De entrega De produção Sem receber Imagina o cara Trabalhar seis meses E não receber nada Esse caso Foi até mais grave Porque não podia ter deixado Levar Estender tanto Entendeu O meu caso mesmo Foi um mês De fornecimento Né Um mês de fornecimento Que vencia Com mais trinta dias No final Foi dois meses De fornecimento Mas A gente tem que estar Muito atento a isso Porque O mercado Hoje Eu me Eu me cobro muito A gente não pode errar Né Um dos Do sucesso Do meu negócio É que eu tenho Acertado bastante Né Esse da Da UFN3 Foi um Um erro Eu poderia ter tido Minimizado Esse problema Entendeu Bom A gente já falou Que a inadimplência Da UFN3 Quebrou Empresários E complicou A vida de vários outros Né A Petrobras Ela Ela Entende Que essa conta Deve ser paga Pelas construtoras Que foram contratadas Para fazer essa obra Para ela Uma obra dela Né Ela é dona da obra Mas ela está vendendo Uma obra Inacabada Por um determinado valor E o valor Dessa obra Ele vale O que ela está pedindo Porque nessa obra Tem o concreto Do Jair Essa obra Tem o material Do Beto Essa hora Tem Essa obra Tem o serviço Do fulano Né Como ela vai receber Dinheiro Por essa obra Que tem Produtos de vocês Que ela não pagou Né Não seria Correto Ela pagar Essa conta Fala um pouquinho Dessa situação Jair Eu acho Eu acho Isso daí Um Vamos falar Assim Eu não Eu não acho Que esse posicionamento Da Petrobras Eu acho muito errado Porque Hoje O ativo Que eles tem Lá Parte disso Foi construído Com fornecimento Do Né Da gente Dos fornecedores Eu Eu pus Lá 100 mil Metos Cúbicos De concreto Tem Empresas Que colocou Estrutura Metálica Tem Empresas Que põe Distribuição Dos ar-condicionado Tem uma série De serviços É um projeto Muito grande Entende Hoje Dentro Da avaliação Nossos produtos Tá dentro Da composição Né Agora A Petrobras Fala Não Eu não tenho Responsabilidade Com vocês Quem tem É a construtora Não é correto André Porque No último ano De 2014 Quem administrava Quem ia pagar Ou não Era a Petrobras Petrobras Falava o seguinte Ó Não posso deixar De pagar A Constroluz Porque senão Ele para de fornecer Concreto E a gente Para a obra Eu não posso Parar o aço Então assim Petrobras Gerenciava isso Entendi Né Então Ela não era Simplesmente Só a dona da obra Não Ela Ela acompanhava A gente tem Atas de reunião Toda assinada Por eles Direcionando Quem vai pagar Né Então assim A gente Tava lá Fornecendo Confiando na Petrobras Né De repente A Petrobras Tira o corpo fora Fala Não Não vou pagar mais Complicado E uma coisa Uma coisa assim Que eu sempre bati na tecla Quando a gente analisa O valor Do débito Que ela tem Dentro do município De Três Lagoas Né Mesmo que atualizado Mas vamos falar Do valor principal 36 milhões Um projeto Um projeto que hoje É avaliado Sei lá Em 5 bi Dá menos de 1% Dá 0,6% É um valor insignificante Quando se analisa O projeto como um todo É verdade Né Então Um impacto negativo Que gerou Né Com certeza Né É um projeto Assim Que Ele efetivado Eu acho que vai ser A grande transformação Né Mais um salto Que o município Vai dar muito forte Né Porém Eu acho que a Petrobras Tinha Essa responsabilidade Com os fornecedores Né De Né Do 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 negócio Desse Desse montante Resolver Essa pendência Bom Jair Eu Quando eu era jovem Eu li um livro Pequenininho Antigo Tem até um videozinho Na internet Aí Que é o Quem mexeu no meu queijo Do Spencer Johnson Favoso Vários conhecem Resumindo São ratinhos E humanos Dentro de um labirinto E eles estão Numa grande Reserva de queijo Estão lá Se alimentando Dessa grande Reserva de queijo E todos os dias Os ratinhos Eles colocavam O tênis E iam inspecionar Esse labirinto Atrás de queijo novo E sempre estavam Olhando essa reserva De queijo Se ela estava Diminuindo ou não Né É Diferente dos humanos Que estavam só Aproveitando esse queijo Nem o tênis Eles colocavam Né Um dia esse queijo Acaba E os humanos Passaram dias Sofrendo Se lamentando É Buscando Respostas Do porquê Que acabou Essa reserva De queijo Indignados Né Sem força Nenhuma Para sair do labirinto E os ratinhos E os ratinhos Que durante Dias e meses Foram vasculhando Eles já estavam Numa reserva nova Já tinham achado Outra reserva De queijo E já estavam Novamente Se alimentando E inspecionando Novamente O labirinto Né Eles não demoraram Muito para achar Em seis meses Já havia Queijo novo Em Trêsagoas Né E parece que o ratinho Jair Panucci Comiu Um pouco Desse queijo Da onde você tirou Força Para inspecionar E sair pelo labirinto Enquanto esse queijo Acabava André Eu acho que Na vida Né A gente passa Por momentos Positivos Por momentos Negativos Mas a gente Sempre tem que Olhar para frente O passado A gente não consegue Mudar mais A gente tem que Pensar No futuro Né E para isso A gente tem que Se movimentar É o exemplo Que você deu O ratinho Sempre se movimentando Né A gente tem que andar A gente tem que buscar Enxergar oportunidades E foi o que eu sempre fiz Na minha vida No momento da UFN3 Foi um baque Todo mundo ficou triste Tal, tal, tal Muitos realmente Não tinha a mínima condição De 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 levantar Mas assim Quem se movimentou Conseguiu Porque não adianta Você chorar o leite derramado Você tem que correr atrás E foi num momento Que estava Começando Uma grande oportunidade Que foi O início De outra grande obra Dentro do De Três Lagoas Né É um puta privilégio A gente está passando Por uma dificuldade Porém está aparecendo Uma grande oportunidade Né Que é a obra Do Horizonte 2 Da Fibra Exatamente É o H2 Horizonte 2 Da Fibra Então aquilo Para mim Me fortaleceu Né Aquela dificuldade Me fortaleceu No sentido de Ó Agora eu tenho que Eu tenho que Avançar ainda mais Eu tenho que Recuperar o que eu perdi aqui E o FN3 Para mim O que eu pensava Cara Não adianta eu ficar sonhando Que se um dia eu vou receber Eu não vou Vou tocar minha vida Para frente Se um dia eu receber O que eu tenho lá Maravilha Se eu não receber Foi um aprendizado E eu vou Continuar tocando Uma faculdade cara Cara Caríssima Né Foi caríssimo Mas Tem coisa na vida Que a gente tem que passar Entendeu E Até porque É Nós vamos falar um pouquinho Que O projeto H2 Horizonte 2 Da fibra Foi a sua Retomada Se você teve Alguns saltos Que foi a usina de álcool Que foi a entrada Na dourado Depois você teve O FN3 Projeto H2 Na fibra Foi a sua retomada E você se consolidou Aí a partir daí Eu anotei aqui Você abriu Usina em Dourados Né Que é uma região Agrícola forte Com vários aviários Galpões, suínos Etc Tem obra na Klabin Lá no Paraná Na Bracel Que é uma indústria De celulose Que está fazendo Em Lançóis Paulista A Duratec Junta com outra empresa Estrangeira em Uberlândia E a Aqualinda Aqui em Andradina Também Todas essas obras Tem concreto seu Então Como eu disse no começo É uma empresa De Três Lagoas Que é a maior empresa Do segmento do estado E já tem reconhecimento Nacional Em grandes obras Né Essas oportunidades Somente surgem Em grandes obras Ou Esse varejo Também é algo interessante Não Varejo é importantíssimo Varejo é importantíssimo Que nem Dourados mesmo É No meio da obra Do H2 É Eu já com bastante estrutura Com bastante equipamento Eu falei Eu preciso Eu preciso Abrir mais uma unidade De varejo Porque acaba a obra aqui Eu tenho que Eu tenho que Eu tenho que continuar Com o meu ritmo Então eu estudei Alguns mercados Achei Dourados Um mercado importante E assim E assim foi No Todos esses projetos André Ele não acontece Do dia pra noite São projetos Que você tem que namorar Você tem que trabalhar Ele Você tem que acompanhar Essa dança no labirinto Ele que não para Exatamente Não para nunca Né Você falar Hoje eu tenho um monte De projeto Que eu estou trabalhando Pra daqui um ano Pra daqui dois anos Pra daqui três anos O giro A dança Não para nunca Entendeu Então é assim Né Foi Não se acomodar Essa grande lição Exatamente Não se acomodar Porque No segmento Hoje Empresarial O empresário Que se acomoda Ele fica pra trás Eu enxergo assim Não dá pra você Chegar num patamar E falar Não Eu cheguei Nonde eu queria Agora tá bom Eu vou parar por aí Porque se você parar Vai vir outro Ele vai avançar Ele vai Ele vai te superar E você vai ficar Pra trás Tem alguém com sede Exatamente Ou você cresce Ou você diminui Não dá pra ficar No meio termo Jair A pandemia Afetou os seus negócios Como é que tá O momento atual Pra você Pandemia A gente começou O ano de 2020 Com a projeção Muito forte Eu tinha Nós estamos Abrindo unidade nova Esse ano eu comecei Com mais uma unidade nova Foi unidade de Minas Então alguns projetos Já em andamento A perspectiva nossa Pro começo do ano de 2020 Foi muito boa Quando estourou A pandemia Foi em março Foi um susto Foi um susto Muito grande Porque Primeira coisa Que eu imaginei Eu falei Grandes projetos Que a gente tá Vai parar Tanto é que Teve uma unidade Nossa No Paraná Lá Caclabim Ficou 30 dias parado Parou tudo Então a gente Não sabia Até onde ia Isso Se ia parar Outras unidades Como que vai ser Então foi Foi um grande susto No mês de abril Mas o que a gente Percebeu É que Foi tomadas Medidas Protocolos De cuidado E as coisas Foi 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 se retomando Então assim Queda que a gente Teve Da projeção Nossa Foi em abril Maio Já se Já normalizou Junho Julho Mês passado De agosto Foi o recorde Histórico Nosso De produção Olha que Foi o mês Que a gente Mais produziu Dentro do Desde que a nossa Empresa começou Entendeu Então assim Esse ano Mesmo com pandemia A gente tem conseguido Avançar bastante E o que eu enxergo Assim A construção civil Tá muito Pungente Né Tem dois segmentos Hoje no Brasil Que eu acho Que tá segurando O rojão É a construção civil E o agronegócio Né São segmentos Que tá Tá investindo Tá crescendo Essa taxa de juros Ajuda também um pouco A taxa de juros Que nem Varejo Varejo De 60 Dias Pra cá Cara 90 Uns 70 Dias Pra cá Explodiu Construção Doméstica Residencial Novos projetos Pra Condomínio Pra prédio Isso a nível Brasil Não é só na nossa Região de Três Lagoas Né Nós estamos Enfrentando Uma situação Que Na minha história Empresarial Eu tô tendo Eu tô passando Por isso agora Eu não conhecia Isso Falta de matéria Prima Tá faltando Aço No mercado Né Tá em algumas Obras parando Porque não tem Aço Né Cimento Faltando Cimento Né Isso é geral Desde o cimento Ensacado Quanto ao granel O Marcio Fayad Falou um pouco Disso aqui Pra nós O Fernando Jurado Também Devido aí A grande demanda E uma interrupção Temporária na produção E a demanda Tá muito alta Né É Eu acho que um pouco Foi assim Foi o susto Né Quando surgiu a pandemia Então tomaram-se Decisões de desligar Alguns fornos Que nem da siderúrgica Que produz aço Pra você religar um forno É seis meses Nossa Então é O tempo é Então isso foi um dos Dos agravantes Outra coisa Estão se exportando Muito material Né Aço Minério Cobre Cobre aumentou Oitenta Oitenta Noventa por cento O preço do cobre Né Então assim Deu uma explosão Muito forte Né Com essa falta De produtos Os preços subiram Muito mesmo Cimento É Que é minha principal Matéria-prima Subiu quarenta por cento Puxa vida É Em sessenta dias E faltando produto Né Então assim Hoje uma dificuldade Que a gente tá tendo Que tá tendo Que administrar É essa dificuldade De matéria-prima Que é Né Em plena pandemia Né Todo mundo falando Não Tá parado Não Constituição civil Tá Jair Ouvindo só um pouquinho Da sua história A gente já vê Que uma das suas regras É não se acomodar Né Você acabou de montar Uma distribuidora De cerveja Em Dourados Pra atender Quase 18 cidades Diversificando aí Suas atividades Já atua no ramo imobiliário Também na cidade Com loteamentos Né Você investe muito No estado Isso é o que eu vejo Desde o começo Da sua história Quando você veio Pra Três Aguas Você recebeu Benefícios fiscais E também área Pra instalar o seu negócio Né Eu queria que você falasse Um pouquinho Sobre a sua ideia Quanto a benefícios fiscais Você entende que isso é importante O estado tem que manter Os benefícios O município Né Ou você entende que isso Não é mais necessário Pra Três Aguas E pro nosso estado Eu entendo que é muito importante Entendeu Quando você traz o benefício Você traz uma condição Diferente pra indústria Que vai estar investindo Dentro do estado Gerando emprego Né Gera uma cadeia De segmento Prestando serviço Pra aquelas indústrias Então assim Essa política De benefício Eu acho que o estado Deveria continuar Né O município também Já faz Com doações de terrenos Pra mim Esse benefício Do município Foi muito importante Naquele momento Há dez anos atrás Né Eu consegui um terreno Ali eu comecei Meu negócio Né Então Isso Você dá oportunidade Né Pra empresas Que querem começar Que querem fazer Um trabalho sério Né Então Eu acredito Né Nós tivemos uma perca Né Que essa Rezão do 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 benefício Da 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 Mabel Ali Né Que Que paralisou A cervejaria mesmo É Ia se montar uma cervejaria Aqui Foi pra outras regiões Que Que concederam esses benefícios Então assim O estado Né Quando não tem isso Tem outros Outros estados Querendo dar Entendeu Então a gente perde Né A gente tem Né Tava acompanhando O Eu vi a entrevista Do Mário Celso Né Realmente em termos de logística Nós estamos encostados No No estado de São Paulo Pista dupla Bastante coisa importante Aqui né Hidrovia Ferrovia Porém o seguinte É Se outros estados Oferecem uma condição De De benefício Faz toda a diferença Para a indústria E para outro lugar Com certeza Jair Puxa Que bate papo gostoso Obrigado pelo ter aceito o convite É É uma história Que nos enche de orgulho Alguém que começou Jovem Uma empresa Do nosso estado Da nossa cidade Chegar tão longe Parabéns e obrigado Eu que agradeço A oportunidade aqui De estar contando um pouco Da nossa história Né É Gente que veio De fora De Três Lagos Mas hoje eu constituo Família aqui Hoje eu Com certeza Eu sou cidadão Três Lagoense Coisa boa O nosso RCN Negócios Fica por aqui Esperamos você Sábado que vem Às 11 horas Com mais um convidado Ao vivo Obrigado Até lá As novedades Estumaturas Alguém me perguntar Por que